Aqui em casa eu produzo tudo que eu consumo, só tem duas coisas que eu compro. Sal e açúcar. Sal e açúcar. Mas você viu que a moitinha de cara que tá ali? Só vai comprar sal daqui a pouco. Mas, Ratão, você que fez esse filme sobre o queijo, o canaço, esse amor todo pelo queijo, o que você espera da exibição do filme aqui no Riot? Pois é. Na Pauliceia. Eu acho que o que eu espero, assim, é... Eu acho que esse queijo é muito ligado a gente, de Minas, assim, de Almanos. E, no entanto, é um queijo que sofre restrições absurdas para a circulação dele. E é um queijo que, onde ele é degustado, ele é muito valorizado. Junto a outros, assim, né? O queijo francês e tal. Ele tem lá seu lugar de respeito. O que eu espero com esse documentário, e eu acho que a exceção do Riot tem a ver, é que esse queijo, que possa ajudar a abrir essa porta para esse queijo circular. Mas você tá apresentando um filme e também degustação, né? Você quer pegar as pessoas pela imagem ou pela história? Pelas duas. Eu acho que um produto de alimentar, ele tá muito ligado ao visual dele, né? A cor dele, né? A textura que ele te passa ali, né? Eu acho que o queijo tem de várias coisas. Tem imagens de queijo lá, a queijaria do Zé Mário, me parece um quadro holandês. Me parece verbo. Sabe, tem uns planos, assim, dos queijinhos naturando, com uma luz batendo neles. Dória, é algo que você faz um quadro daquilo ali, uma maravilha. É verdade, são imagens de um outro país. Outro país. A esposa dele fazendo o queijo, me parece uma aldeã. É curioso, mas uma aldeã medieval. Outro país. É verdade. Vamos ver amanhã, então? Pois é. E vamos ver na tela e... Balabar, né? Obrigado.